Leitura da Carta de Paulo aos Romanos 4, 13, 16 e 18 De Abraão que é o Pai de todos nós Pois está escrito Eu fui de Pai de muitos povos Ele é Pai diante de Deus porque criou em Deus E vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia Contra toda a humana esperança Ele firmou-se na esperança e na fé Assim tornou-se Pai de muitos povos Conforme lhe fora dito Assim será a tua posteridade Palavra do Senhor Graças a Deus